Oi gente, estou aqui para mais um vídeo e hoje eu irei apresentar a vocês as 4 cores dentre as 10 que eu apresentei no vídeo anterior, as que serão mais usadas agora na tendência inverno 2024 e se você ainda não assistiu o vídeo passado, tem que assistir para vocês conhecerem as 10 cores porque vocês poderão escolher as que vocês mais gostam neste vídeo eu irei apresentar as 4 que mais serão usadas constantemente durante a estação do inverno deste ano elas já estão aqui na minha mão e eu vou começar por este que é o café escuro o café escuro vocês sabem que é uma cor que já vem perdurando há anos no mercado e ela entra em algumas estações, depois sai, retorna e nessa estação do inverno 2024 ela chegou com tudo é uma das cores que mais será usada nessa estação deste ano o café escuro e se vocês gostam dessa corzinha, já indico que vocês comecem a comprar de vocês porque nem todas as marcas que contém essa cor de esmalte é duradoura nas unhas é bom vocês começarem a fazer logo a coleção de vocês e a comprarem o café é a primeira cor dos 4 esmaltes que eu ainda tenho 3 para apresentar a segunda cor é a preta, aquele blackão mesmo, pretão que quando você colocar as suas unhas assim elas vão dizer cheguei e estou dentro da tendência do inverno 2024 e vocês sabem que no inverno as cores fechadas elas chegam com tudo e neste veio com tudo mesmo olha esse preto pretão, pretão, pretão quem ama essas cores já aproveita e usa nessa tendência gente porque duas cores poderosas, o café e o preto que estão super mega em alta neste inverno a terceira cor é a roxa, o roxo fosco que eu apresentei para vocês no vídeo passado esta é uma cor que também será muito usada agora no inverno por isso que ele está entre os 4 mais poderosos desta estação é uma cor maravilhosa, combina com qualquer tom de pele, com qualquer roupa como eu já falei no vídeo passado e quem ama roxo, fique à vontade, sinta-se à vontade para usar eu particularmente, como falei no vídeo passado eu não sou fã de roxo por isso que eu não uso eu apenas trouxe para apresentar a tonalidade a vocês e todas as cores que estão em alta por último, não menos importante eu deixei o mais lindo desse quarteto esse é extraordinário eu faço esse enxame todo, né gente? mas vamos deixar de enrolação e vamos lá esse aqui, ele é magnífico ele é um vinho escuro, maravilhoso olha que lindo vou abrir para vocês verem de pertinho combina com qualquer tom de pele, com qualquer cor de roupa pode ser usado durante o dia pode ser usado durante a noite e vocês podem estar se perguntando Silvânia, você apresentou essas quatro cores mas a gente pode usar cores mais claras que essas podem, exceto o preto o preto ele tem que ser esse blecão mesmo porque tem preto que parece mais cinza do que preto então indico que seja preto, preto mesmo esse daqui quanto ao café, vocês podem usar um mais claro só não pode ser esse claro aqui, tá? porque se eu estou falando dos que mais predominarão agora dentro desse quarteto então o café, ele é esse escuro vocês podem conseguir um mais escuro do que esse para ficar mais claro do que esse café aqui para não fugir dos quatro mais poderosos o roxo também vocês podem escolher o roxo mais claro, não tem problema o roxo, ele chegou para todas as tonalidades de roxo contudo, essa daqui é a que prevalece mas se de repente você não gostar desse roxo aqui mais escuro procure um mais claro e se você não gostar desse aqui porque acha que é claro procure um mais escuro que você estará também dentro da tendência o mais valioso disso tudo é que os esmaltes podem ser comprados de qualquer marca e as cores, uma delas que só faz jus mesmo que não pode ser mudada é o black e esse daqui vocês podem usar uma tonalidade mais escura ou mais clara como vocês preferirem mas querem minha opinião? para mim essa cor daqui é a mais bonita e vocês sabem que eu sou apaixonada por esse que está nas minhas unhas porém, ele não entrou no meu dos quatro poderosos porque os quatro poderosos são esses aqui então não posso fazer nada todavia eu não poderia colocar dentro dos quatro poderosos esses que estão nas minhas unhas porque os que mais estarão em alta do quarteto são esses aqui já providenciaram o quarteto de vocês já vão lá comprar e armazenar para vocês entrarem arrasando com tudo nessa tendência de inverno 2024 quem já tem algumas dessas cores aqui ou quem tem alguma delas me contem aqui nos comentários e aí o que vocês acharam desta coleção de inverno 2024 ela trouxe cores mais fechadas poderosas combina com qualquer cor de roupa qualquer tom de pele simplesmente arrasadoras me contem aqui nos comentários a coleção que vocês já formaram porque agora eu deixo um beijo no coração de vocês até mais e aí aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto